Bom dia, que Deus e os céus te guardem. Olha, você merece viver muitas coisas boas. Deus falou ao meu coração que hoje eu iria orar por pessoas que são merecedoras de viver coisas boas da parte de Deus. E a oração que eu vou fazer hoje vai te dar força para você se erguer, se levantar, para você tomar posse de tudo aquilo que você merece viver. Você crê, você que está agora aqui comigo ao vivo e quem me acompanhar em outro momento. Escute, eu preciso hoje mais do que nunca que você prepare um copo d'água. Todos os dias na oração eu peço para você preparar um copo d'água, mas hoje mais do que nunca eu preciso que você pegue agora, se você não tem, e você pode se você estiver em casa, pegue um copo d'água, coloque água no copo e eu quero que você fique com ele perto de você, porque hoje o que Deus ministrou sobre o meu coração não é só para você beber essa água, eu quero que você pegue o copo d'água e fique aí, olhe para esse copo d'água, porque eu vou ministrar algo para você, algo que mudou minha vida. Quando o Espírito Santo há anos atrás ministrou sobre a minha vida, mudou minha vida e vai mudar a sua vida também. Pode ter certeza, você pode estar no nível de luta, de guerra que for, você vai ter uma força sobrenatural para você vencer. Escute, a Bíblia diz que certa vez o rei Davi, ele estava em uma guerra, vivendo um momento de guerra contra os inimigos, e os inimigos tomaram, tomaram um pedaço das terras do povo de Israel, e a Bíblia diz que o rei Davi, Davi já era rei naquela época, ele suspira, ele suspira, escute isso aqui, ele suspira, como é que você, nós suspiramos, suspirar, desejar algo, ele suspira e diz assim, olha o que ele fez, quem me dera beber da água que está no poço de Belém? Ele suspirou por desejar beber da água que estava no poço de Belém, só que aquela cidade, aquele lugar que ele fala, está tomado pelos inimigos, os inimigos entraram e tomaram posse daquele lugar, por isso que Davi suspira e diz, quem me dera beber da água daquele poço que os inimigos tomaram posse? A Bíblia diz que haviam três valentes entre os homens de Davi, e aqueles três valentes, só em falar que eu arrepio, aqueles três valentes ouviram e viram o rei suspirar e desejar beber a água do poço que os inimigos tinham tomado, e a Bíblia diz que aqueles três valentes, a Bíblia vai dizer assim, aqueles três valentes romperam as fileiras, entraram nas terras que o inimigo tinha tomado posse, brigaram, lutaram, mataram muitas pessoas, muitos inimigos, pegaram, pegaram a água e levaram para o rei, e quando chegaram lá, entregaram e disseram, meu rei, nós vimos o senhor suspirando, desejando beber da água do poço de Belém, pois nós trouxemos a água, fomos lá, lutamos, invadimos, pegamos a água e trouxemos para ti, quando Davi olha para aquela água, Davi sabe que não foi fácil para eles entrar naquela terra para pegar um pouco de água, Davi sabe que eles quase morreram, que eles colocaram a própria vida em risco por causa de um pouco d'água, eu quero muito que você esteja com um copo d'água aí, eu estou com um copo d'água aqui, escute, Davi suspirou por um copo d'água, aqueles três valentes lutaram, lutaram, aqueles três valentes romperam, romperam as barreiras do inimigo por um copo d'água, que foi um pouco d'água, eu vou falar um copo d'água, porque com certeza eles pegaram um odre, um odre dá um, dois, três copos d'água no máximo, eles quase morreram, lutaram por causa de um copo d'água, a primeira pergunta que eu faço para você, ovelha querida, pelo que você tem suspirado? Como assim meu bispo? O que é que te faz suspirar? O que é que quando você pensa, você suspira e deseja? É algo na sua vida profissional que você diz, um dia eu vou estar naquele local, é algo na tua vida sentimental que você suspira e se vê casando e se vê em um relacionamento? O que é que te faz suspirar? Que você diz, quem me dera ter agora aquela bênção? Quem me dera? Davi disse, quem me dera beber daquela água? Ele suspirou, o que é que faz você suspirar? O que é que faz você suspirar e dizer quem me dera libertar meu filho das drogas, libertar o meu marido da amante, ter a minha casa própria, eu não sei, cada um suspira por algo, Davi suspirou por causa, por um pouco d'água e a Bíblia chama aqueles três homens de valentes, porque eles romperam as barreiras do inimigo por um copo d'água, um pouco d'água, pega esse copo d'água, olhe para essa água, olhe, uma água, nada mais do que uma água e eles quase morreram, romperam as barreiras do inimigo por causa de um copo d'água. Agora eu quero ministrar algo para você, imagina se eles lutaram e quase morreram por um copo d'água, imagina se fosse por algo como que você sonha, porque o seu sonho é muito maior do que um copo d'água, o seu sonho vale mais do que um copo d'água, o seu sonho vale mais do que um copo d'água, seja ele financeiro, profissional, sentimental, familiar, físico, não importa, o seu sonho vale mais do que um copo d'água, Deus manda te dizer isso, que o seu sonho vale mais do que um copo d'água, se eles lutaram, quase morreram, enfrentaram, bateram de frente com o inimigo por causa de um copo d'água, imagine se fosse por um sonho igual o seu, o que é que eles não iriam fazer? O que é que eu quero dizer com isso? O teu sonho vale muito e você tem que lutar por aquilo que você quer, por aquilo que você suspira, coloque isso na sua cabeça, seu sonho vale mais do que um copo d'água, não importa qual venha a ser o seu sonho, sonhos têm que ser respeitados, se é seu sonho, eu tenho que respeitar e todo mundo tem que respeitar, não importa se seu sonho é pequeno ou é grande, é seu sonho, lute, lute, levanta a cabeça, olha pra mim, lute, é hora de você romper, é hora de você dizer, eu sou valente, eu vou lutar, quando Deus ministrou essa palavra, o meu coração, só pra mim, primeiro ele ministrou pra mim, eu tô todo arrepiado aqui, Deus ministrou essa palavra, eu tô aqui ó, ó, tá vendo aqui, não tô brincando com sua fé não, tô todo arrepiado, tô sentindo Deus aqui, quando Deus ministrou essa palavra, meu Deus, eu tô tomado pela glória de Deus aqui, você não tem ideia, eu tô sentindo o Espírito Santo aqui, quando Deus ministrou isso sobre mim há um tempo atrás, sabe o que eu fiz? Se tu quiser pode fazer também, eu mandei, eu pedi para escrever uma frase no computador e imprimi, e a frase dizia assim ó, o meu sonho vale mais que um copo d'água, sabe o que eu fiz? Eu peguei esse papel, escrito o meu sonho vale mais que um copo d'água e colei na porta, colei na porta do meu quarto, pela parte de dentro, pra quando eu saí eu ver e colei na minha parede, quando eu acordava, tem dias que você acorda cheio de fé e tem dias que você acorda diante de tanta luta, diante de tanta prova, tribulação, você acorda um pouco cansado, cansada, mas quando eu acordava que eu via aquela frase, o Espírito Santo despertava em mim aquela palavra, quando eu acordava que eu via meu sonho vale mais que um copo d'água, era automático, eu me levantava, meu dia era outro, porque eu lembrava, se os valentes lutaram por um copo d'água, um simples copo d'água, se meu sonho é maior do que um copo d'água, como é que eu não vou lutar? Eu vou lutar, eu vou lutar e eu vou conseguir, a Bíblia diz que quando Davi olha aquela água, ele diz assim, eu não posso beber dessa água, essa água, os meus homens arriscaram a vida por essa água, eu não sou digno de beber essa água, e a Bíblia diz que Davi dá por libação ao Senhor, ou seja, Davi lhe oferta aquela água para Deus, ele fala, Senhor, eu não posso beber dessa água, porque os homens quase morreram por causa dela, então eu dou de oferta para o Senhor, Davi derramou ao Senhor aquela água, coloca isso na tua cabeça, no teu coração, no teu sonho, venha ser ele sentimental, financeiro, familiar, seus projetos, venha ser uma faculdade, venha ser, eu não sei, eu sei que o seu sonho vale mais do que um copo d'água, então você tem que ser valente, você tem que lutar, se você quiser fazer isso que eu fiz, faça, você vai ver que vai te ajudar muito, porque tudo que você vê, que você ouve, ou te dá força, ou te levanta, ou te derruba, você já observou? Tudo que você vê, você ouve, ou te levanta, ou te derruba, então se tu quiser, pode escrever e coloque lá na parede, no quarto, quando você ler, tu vai lembrar dessa ministração, isso vai te dar uma força muito grande, e a minha oração por você hoje, a minha oração por você hoje, é para que o Senhor te dê a força que você precisa, para você lutar, para você se tornar uma mulher mais valente ainda, porque valente eu sei que você é, um homem mais valente ainda, para romper, romper as barreiras e tomar posse daquilo que você tanto sonha, você que está ao vivo agora, na primícia a Deus, primiciando a Deus, o sol nem apareceu aqui no Brasil, tem muitas pessoas de outros países, eu estou recebendo mensagens de muitas ovelhas de outros países, por exemplo, agora aqui no Brasil, é 5 da manhã, eu conversei com a ovelha ontem, que ela era de outro país, não vou lembrar agora, ela disse, bispo, o fuso, Austrália se eu não me engano, o fuso horário é de 5 horas, aqui é 5 da manhã, lá é 10 da manhã, lá é 10 da manhã, ela deve estar ouvindo a oração agora, então pessoas em vários países, mas aqui no Brasil, o sol nem apareceu ainda, você está primiciando a Deus, eu vou orar por você, e quem me acompanhar em qualquer outra hora do dia, a oração vai ser para que o Espírito de Deus dê força, nós vamos declarar, escreve aqui embaixo no comentário, meu sonho, escreve seu primeiro nome e a frase, o meu sonho vale mais do que um copo d'água, o meu sonho vale mais do que um copo d'água, essa ministração que Deus fez na minha vida há tempos atrás, mudou, mudou muita coisa na minha vida, sempre que eu lia essa frase que eu colei no meu quarto, quando eu acordava que eu lia, já mudava meu dia, eu lia e já ia orar, e era uma benção, e era uma benção, hoje eu não preciso mais colar, porque já está dentro de mim, está dentro de mim já, eu acordo e eu digo, o meu sonho, eu tenho frases espirituais que eu falo quando eu acordo, algum dia eu vou ensinar para vocês, e uma das frases espirituais que eu falo assim que eu acordo é essa, o meu sonho vale mais do que um copo d'água, hoje eu não preciso ler, porque já está dentro de mim, e é uma das frases que eu repito assim que eu acordo, e vou orar, antes de orar eu falo essas frases, então escreve aí agora, seu primeiro nome é isso, meu sonho vale mais do que um copo d'água, se você não deixou o gosto, deixa o seu gostei, é muito importante, você que está pela primeira vez, não é à toa, Deus quer despertar você para você viver um tempo novo, um tempo de vitória, eu quero que você se inscreva nesse canal, não paga nada, é totalmente gratuito, você precisa se inscrever para quê? Para que sempre que eu entre aqui ao vivo, o YouTube mande uma mensagem para você, olha aí embaixo a palavra inscrever-se, clique, quando você clicar na palavra inscrever-se, está em letras vermelhas, vai aparecer o símbolo de um sininho, você clica também, logo depois vai aparecer a palavra todas, você clica, pronto, é só isso, já está, se você fez isso, já se inscreveu e vai ser só bênção, não esqueça, clique na palavra inscrever-se, vamos orar agora, colocar o fundo de oração aqui, vamos orar, abre o teu coração agora, para que esta oração entre na tua vida, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai querido e amado, há momentos atrás, antes de eu entrar aqui para orar, o Senhor falou ao meu coração que eu estaria orando por filhos e filhas do Senhor, que merecem viver um tempo de coisas boas, viver, vivenciar muitas coisas boas e o Senhor estaria, meu Pai, ativando a unção, a unção da coragem, a unção da fé, a unção dobrada, para que a tua filha, o teu filho, rompesse as barreiras do adversário, do inimigo e tomasse posse de tudo aquilo que merece viver, pois Pai, o sonho da tua filha vale mais do que um copo d'água, o sonho do teu filho vale mais do que um copo d'água, desperta a fé sobrenatural, a fé que faz vencer o inimigo, na vida, Pai, do teu filho, na vida, Pai, da tua filha, entra com providência, Pai, que a partir de agora, essa palavra, essa ministração que eu faço sobre a vida dele, que eu faço sobre a vida dela, desperte um espírito valente na tua filha, no teu filho, e ela vai vencer, ela vai vencer, e tudo aquilo que ela tem suspirado para alcançar, ela vai alcançar, ele vai alcançar, em nome do Senhor Jesus, levanta a mão assim, diga assim, eu lutarei pelos meus sonhos, pois os meus sonhos, valem mais, que um copo d'água, ore assim comigo, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha nós ao vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino poder, a honra e a glória, hoje e amanhã, e para todo o sempre, e você diz, amém, diga glória a Deus, amém, a bíblia diz que Davi, ele derrama a água, ele não bebe, porque, não foi ele que, ele viu que aquela água, foi muita guerra, para aquela água chegar até ele, só que essa nós vamos beber, essa nós vamos beber, tá bom, eu vou consagrar agora, minha água e a sua, e nós vamos beber, que a unção, da força, que a unção, da valentia, para lutar pelos sonhos, venha sobre a sua vida, que essa ministração, que eu estou fazendo para você, por você, em você, desperte, a guerreira que há em você, desperte o guerreiro que há em você, e eu quero, eu estou todo arrepiado aqui, eu estou ministrando, estou todo arrepiado, sabe por quê? nós só damos aquilo que nós temos, se não tocar em mim, não toque em você, sabe como eu sei, que Deus está tocando em você? Porque está tocando em mim, está tocando em mim, se não tocar em mim, não toque em você, porque a bênção, vem até mim, e de mim vai para você, assim que diz a Bíblia, eu sei que tu está sendo tocado a tocado, a unção de Deus, a guerreira que há em você, ela vai despertar, o guerreiro que há em você, vai despertar, lembra dessa frase, meu sonho vale mais que um copo d'água, quem tem Instagram, me marca no Instagram com essa frase, tá? E agora eu vou consagrar a água, eu quero que você compartilhe, quero agradecer e abençoar, tenho visto que muitas ovelhas, tem feito vários grupos no Facebook, orações do Bispo Bruno, muitos grupos de oração no Facebook, comunidade de oração, Deus te abençoe, Deus te abençoe, você está me ajudando a viver o id de Deus, o que é o id? Ele disse, id por todo mundo, e pregai o Evangelho, que Deus abençoe, você que todo dia compartilha no seu Instagram também, no seu WhatsApp, Deus te abençoe, inclusive eu quero que você compartilhe com 33 pessoas, amém? Começando por pessoas que você nunca compartilhou, uma oração minha, tá certo? Pai, consagre esta água, com teu poder, com a tua unção e espírito, quando a tua filha beber dessa água, ou teu filho beber desta água, que a unção desta água, desperte, a guerreira ou guerreiro, que há no teu filho e na tua filha, para que tudo aquilo que ela sonhar, ela venha lutar, conquistar, e tomar posse, em nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, ovelha querida, 18 horas eu volto, tá? Para orar com você e por você, agora eu quero que você compartilhe, que através da sua vida, o vento do Espírito Santo, leve esta oração, esta palavra, para bem longe, aonde nós nem imaginamos, amém? Deus te abençoe, compartilhe.